Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês aqui o início do novo cantinho da criatividade aqui no quintal da minha mãe. Quem lembra, em alguns vídeos anteriores, que eu falei que eu tava preparando o cantinho da criatividade aqui no quintal da minha mãe. Então, eu já iniciei, tá? Já trouxe algumas coisas e eu já quero compartilhar com vocês. Vai vir ainda depois da segunda parte, porque tá faltando muita coisa ainda. Mas o pouco que eu trouxe, eu já quis vir compartilhar com vocês e trazer essa ideia aí pra vocês, né? São ideias lindas que nós podemos aí tá fazendo no nosso jardim, com um simples cantinho aí, vocês preparar aí o seu cantinho da criatividade, né? Coisas que iriam para o lixo, você tá reciclando e transformando aí em lindos arranjos aí pra plantar suas plantas, suas suculentas. E vai vir muitas ideias, tá, pessoal? É só o começo. Aqui é um espaço muito legal e vai vir muita coisa aí, tá? Pessoal, antes de eu começar a mostrar de pertinho pra vocês, vou pedir pra vocês não esquecer de deixar seu like, compartilhar aí com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo e juntos sempre somos mais fortes. Quero agradecer por cada um que tá me ajudando, tá me apoiando aí na minha causa aí do meu tratamento, assistindo meus vídeos, assistindo minhas playlists. Meninas, gratidão, que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês e vocês também, meninos. Continue aí me ajudando, continue compartilhando pra que essas pessoas venham estar aqui também se inscrevendo, né? E me ajudando aí nas playlists, principalmente na playlist de dicas e cultivo, que tem muita coisa aí pra ajudar vocês, tá, meninas? Então, vamos lá. Pessoal, há dois anos e meio atrás, eu lancei o desafio Cantinho da Criatividade e era lá na minha casa. Conforme meu marido foi fazendo algumas mudanças lá em casa, né? Ele cobriu a garagem e eu fiquei quase sem espaço. Aí minha mãe agora mudou pra cá pertinho de mim, né? É minha vizinha, ela mora duas casas acima da minha. O quintal aqui é bem grandão, né? É enorme o quintal aqui. Então, eu tô transformando agora aqui o cantinho da criatividade aqui no quintal dela. Eu espero que vocês gostem, vai vir muitas ideias, tá? Vai vir arranjos aí, eu usando terceiros de cozinha, panelas velhas. Gente, eu tô com umas dez panelas velhas ali, que eu reciclei e tá ali pra eu transformar elas aí. Vocês vão ver as novidades que vai vir, tá? Vou trazer ainda minhas bonecas pra cá, né? Tenho vasos bonecas lá no meu quintal. Acho que for de sol, eu vou tá trazendo pra cá. De sombra, eu vou continuar deixando lá na minha garagem. Aos pouquinho, eu vou trazendo pra vocês e vou compartilhando com vocês e trazendo essas ideias aí pra vocês, pra que vocês também possam tá fazendo aí no cantinho de vocês. E quero aproveitar e falar que as meninas que na época que eu lancei o desafio é mostrar o seu cantinho da criatividade. Meninas, mostrem pra nós aí como é que estão, né? O cantinho de vocês. Eu sei que vocês já fizeram muitas coisas lindas aí. Foram várias meninas que participaram. Então, vem mostrando aí, meninas, pra gente. Faz um tourzinho aí no cantinho das criatividades de vocês, pra gente tá vendo como é que está aí também. Tenho certeza que tem mais novidades aí e vamos aí estar compartilhando com o outro e um ajudando o outro. E como eu sempre falo, juntos aí sempre somos mais fortes. Porque um levando ideia pro outro, a gente vai conseguindo pegar uma ideia de um, de outro e vamos colocando no nosso cantinho e ainda vamos tá aí salvando o nosso meio ambiente, né pessoal? Então, vamos lá? Ó, tá vendo? Todo esse espaço aqui vai ser o cantinho da criatividade. Por enquanto, aquelas plantas que estão ali vai ficar ali, tá? Mas depois elas vão sair, porque vai vir mais vasos criativos pra ali, tá? Eu tenho muitas plantas plantadas em latas. Vocês sabem que eu sou a louca por lata. Eu tô com um painel lá em casa que eu vou trazer pra cá pra colocar na parede também, tá? Que nem eu coloquei ali aquelas conchas, tá vendo? Eu vou trazer o painel das latinhas e vou tá colocando aqui também. E vai ter um outro painel somente com as latas, porque eu tô com muitas, muitas latas aí pra tá fazendo novos replantes aí. E quando eu for plantar, eu venho passando passo a passo pra vocês. Tem muita gente me pedindo, principalmente as meninas novas que tão chegando no canal, pedindo pra eu explicar como é que eu faço, tá? E eu vou vir fazendo passo a passo. Como é que eu pinto, como é que eu planto, como é que eu furo. Todas as minhas latinhas são furadas, tá, meninas? Agora eu vou mostrar bem de pertinho. Vamos lá. Ó, todas essas minhas suculentas que estão aqui, são todas suculentas de sol, tá? Elas pegam aqui, vai pegar uma média de 4 a 6 horas de sol por dia. Lá em casa era o mesmo tempo que elas pegavam, tá? Esses galões foi que eu reaproveitei, foram galões de candida. Eu fiz essas casinhas. Olha, que coisa mais linda, né? Essas casinhas, eu peguei essa ideia lá do canal da minha amiga, suculenta na laje. Ela é a louca das casinhas, meus amigos. Vão lá. Vou deixar aqui na descrição também um vídeo dela pra vocês irem lá ver e dar um apoio à nossa amiga também. Ela faz cada casinha linda, gente. Eu fico babando. Vale muito a pena vocês irem visitar ela lá, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pra você estar indo visitar lá a nossa amiga do canal Suculenta na laje. Ó, pessoal, esse bule que eu tinha reaproveitado, ó, trouxe ele pra cá, porque aqui vai ficar todas as minhas reciclagens, minhas coisas que eu crio, né? Eu faço minhas criatividade. Ó, os brinquedinhos das minhas filhas. Tá aqui também. Todas com esses arranjinhos, esses mimos aqui que eu amo. Amo de paixão, ó. Todos muito bem desenvolvidos, muito lindo. Xícaras que tava quebrada, né? Eu reaproveitei, tá? Alguém me perguntou se é furada. É sim, tá bom? Tá furada, ó. Tá que linda, ó. Se desenvolvendo muito bem, tá? Ó, as minhas latas de decopagem, eu tenho aí na playlist de dicas e cultivo, como preparar essa decopagem. Já tem mais de dois anos essa decopagem, tá, meninas? Tá aqui, ó. Fica em local que pega sol e chuva. E aqui vai continuar pegando sol e chuva, tá? Vou deixar aqui na descrição também o link da decopagem dessas latas, pra ajudar vocês aí, tá? Ó, trouxe cogumelo pra cá, comprei mais dois, tenho um no meu arranjo, trouxe um pra cá e vou fazer um outro arranjo aí. Ó, mais as latas, tá vendo como elas estão? Todas perfeitas. Já tem um bom tempo que eu tenho essas latas minhas aqui. Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe do que eu estou falando, ó. Estão todas perfeitas, tá vendo? Essa lata aqui foi uma amiga seguidora que me deu. Olha a minha amiga como tá linda a lata, com esse arranjo. Essa crássula tá muito linda, né, pessoal? Olha só. Ó, as minhas joaninhas. Alguém perguntou sobre o vídeo anterior, quando eu faço a poda, se eu continuo deixando as plantinhas no sol? Continuo sim, tá, meninas? A não ser que seja aquele sol muito escaldante, aí não dá, né? Mas continuo deixando sim, ok? Eu não coloco elas em sombra, não, tá? Olha, gente, esse arranjinho do coraçãozinho que eu fiz no dia das mães, ó. Tá aqui muito lindo, né? E olha só, gente, mais duas conchas que eu trouxe pra cá. Olha como ficou legal. Aí eu vou comprar mais algumas, tá? Essas conchas foi de uns arranjos que eu tinha de uns meses atrás. As plantinhas cresceram muito, aí eu fiz agora um novo replante, tá? Bem fácil aí de tá plantando nas conchas, tá, pessoal? Se vocês quiserem passo a passo, deixa nos comentários que eu venho fazendo pra vocês, tá bom, meninas? Ó, fica muito lindo, né? Ó, aqui, pessoal, eu deixei essa latinha aqui, que é uma latinha, eu fiz essa latinha especial a uma amiga, que é nossa amiga lá do canal, Silene Cactus. Eu participei de um desafio e eu quero pedir pra vocês um favor. Vocês sabem que cada vídeo que eu vim gravando, eu vou falar de algumas amigas. Eu já falei da minha amiga, que prepara aí os galão, as casinhas da suculenta na laje. Vão lá, dê esse apoio pra ela, que ela também tá me apoiando aí na minha causa. E agora, a nossa amiga Silene Cactus também. Tô falando dela pra que vocês também vão lá, dê esse apoio, pessoal. Vão lá no canal dela, se inscrevam lá, assistem os vídeos delas. Eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dessas meninas que eu estou falando. Elas têm dicas maravilhosas. A nossa amiga Silene Cactus é a nossa rainha dos cactos. Gente, ela tem cada cacto lindo lá, que vocês ficam babancos. Se vocês ainda não conhecem, vão lá pra vocês verem. A nossa amiga suculenta na laje também, gente. Os vasos dela é a coisa mais linda. Os galão que ela prepara as casinhas dela, cada um mais lindo do que o outro. Então, vale muito a pena vocês ir lá visitar as nossas amigas, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição. Olha aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Digam aí pra mim, se vocês estão gostando. Isso só é o início, tá, pessoal? Vai vir muito mais coisas, tá? Vai vir aí, eu vou preparar a parte que vai ficar só as bonecas, tá? Meus vasos boneca, feito com aqueles galão de água sanitária, tá? Vou preparar os vasos com as panelas também, gente. Umas panelas, minha mãe tá falando que eu tô ficando louca. Vou preparar pra colocar aqui, tá? Ou aqui, ou em algum espaço aqui. Eu vou ver como é que vai ficar. Vocês vão ver. Vai ser umas ideias bem legal que eu vou trazer pra vocês aí. Então, meninas, vocês que estão iniciando, não tem vaso? Pega uma latinha. Vão lá, pinta a latinha. Pra deixar ela mais resistente, passam o verniz. Depois que vocês pintarem, eu uso tinto spray. Aí vocês usam o verniz pra poder durar muito mais tempo, tá bom, meninas? Xícaras quebradas, canecas quebradas, reaproveitem, faz aí lindos arranjos pras suas plantas, tá? Além de você estar reaproveitando e transformando aí, né, eles em lindos arranjos ainda vão tá aí salvando o nosso meio ambiente, né, de coisas que iriam para o lixo. E transformando aí no verdadeiro luxo. Fala a verdade, gente. Isso aqui não é um luxo. É um verdadeiro luxo. É muito, muito lindo. Ó. Olha as conchas, gente. Na época que eu comprei essas conchas aqui, eu paguei R$ 2,99 em cada uma, pessoal. Foi bem baratinha, tá? Ó. E dá pra fazer lindos arranjos aí. E as suculentas amam, tá? Me perguntaram, mas o espaço não é pequeno? Sim, o espaço é pequenininho, pessoal. Mas dá pra plantar de boa. Elas enraizam rapidinho. Aí conforme elas vão crescendo, aí vocês vão trocando. Vai colocando novas plantinhas, tá? Essa é a dica, tá bom, meninas? É bem legal. Ó. Essas minhas latinhas de sardinha fazem sucesso aqui comigo. Tenho muita sorte com as minhas latinhas de sardinha. Há muito tempo que eu sempre plantei nas latinhas de sardinha. Pra quem me acompanha há mais tempo, já sabe disso, né? Vocês sabem que eu sou a louca das latas. Tem muitas meninas aí, né? Também, que tem canais aí também, que são as loucas das latas. Cada uma com a sua criatividade aí também, tá? Então, pessoal, deixa nos comentários. Fala pra mim se vocês gostaram. E vocês, meninas, que fizeram, né? É... Mostrar aí, mostra aí pra gente também o cantinho da criatividade de vocês, pra gente ver como é que está. Faz um tourzinho aí, nas novidades de vocês. E vem compartilhar com a gente também. Tenho certeza que todo mundo vai querer ver, né? Não, meus amigos, deixem aí nos comentários se vocês querem ver também. Pessoal, muito obrigada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Gratidão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito, muito obrigada. Continue me ajudando. Muito obrigada pelo carinho, o apoio, cada mensagem de carinho que vocês estão me deixando, que depois eu também vou fazer um vídeo falando em especial de cada um de vocês. Meninas me contando histórias também do seu dia a dia. Meninas, não te preocupa, tá? Maior é Deus na nossas vidas. Tudo isso nós vamos vencer. Aquele que tem fé e crê, pode ter certeza que consegue. Todos nós vamos vencer, viu? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Meu muito obrigada. Beijos e tchau, tchau.